E representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e da Financiadora de Estudos de Projetos, a FINEP, lançaram hoje um edital para atender projetos sobre bioeconomia e transformação digital na Amazônia. 30 milhões de reais serão destinados às atividades desenvolvidas na região norte. O edital de bioeconomia e transformação digital foi lançado em uma cerimônia que contou com a participação do representante da Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. É um edital de subvenção econômica. O que é uma subvenção econômica? É um recurso sem retorno. A empresa não tem necessidade de devolver esse dinheiro. Então, se ela tem um produto, um processo ou algum serviço inovador, ela se inscreve, esse produto, dentro de algumas faixas que a gente chama de nível de tecnologia, ela vai se inscrever. Ela pode ser qualquer empresa, de qualquer porte, só não pode ser MEI, nem empresário individual e nem empresas sem fim lucrativo. 30 milhões de reais foram destinados para esse programa. O programa vai ser dividido em duas etapas para que as empresas possam estruturar seus projetos. Cada rodada vai ser no valor de 15 milhões de reais. O valor do incentivo financeiro vai depender do porte da empresa. Vai de 200 mil reais a 3 milhões. Como é um edital para toda a região amazônica, aqui na Amapá a gente vai buscar que as empresas se inscrevam, participem do edital e que a gente, juntos, o governo do Estado Amapá, dando todo o suporte, todo o apoio, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, você que é empresário, que tem dúvida, reconheceu um pouco mais do edital, nos procure aqui na Secretaria, para que a gente possa dar todo o suporte, para que você se inscreva e a gente consiga trazer muito desse recurso para o Estado Amapá. As inscrições vão ser feitas pelo site finep.gov.br. Para a primeira etapa, as inscrições acontecem em março e da segunda, em julho. A chamada é para empresas sediadas no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A Sabrina gostou de saber da oportunidade. O nosso Estado precisa disso, de muitas oportunidades na área de incentivo de ciência e tecnologia. E cada vez mais o Estado está se voltando a isso, e isso é super importante para o crescimento e agregar valor na população.